Oi, eu sou a Natália Araújo de Brasília, tenho 22 anos, comecei a tocar violão aos 14 anos, quando ganhei um violão de presente do meu pai, e comecei a cantar aos 17, foi quando eu participei do meu primeiro programa de calouros, desde então eu tenho tentado a vida na música, e eu vou cantar agora Stand By Me, espero que vocês gostem, estou mandando um vídeo para o The Voice em busca do meu grande sonho, e é isso aí. Amém. 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 Amém.